Olá, vamos para mais um encontro, retomando dos exercícios que ficaram no encontro anterior. O primeiro deles era mostrar que o número ABC é múltiplo de 3 se a soma dos seus algarismos também é múltiplo de 3. Quando eu escrevo um número nessa forma, e isso a gente viu quando discutiu o valor posicional dos algarismos, a quantidade que eu estou representando aqui é a vezes 10², que é 100, mais b vezes 10, mais c. Bom, o 100 pode ser decomposto como 99, mais 1. O 10 pode ser decomposto como 9, mais 1. E aí, aplicando a distributiva, eu fico com 99A, mais A, mais 9B, mais B, mais C. Vou dar uma arrumada no que está aí. Só troquei as parcelas de posição. O que acontece? O meu número ABC representa esta quantidade aqui. Só que esse pedaço aqui da minha expressão é nitidamente um múltiplo de 3. Então, como isso representa esta quantidade? E se esse pedaço aqui já é necessariamente um múltiplo de 3, porque é múltiplo de 9, para que isso tudo aqui seja um múltiplo de 3, é necessário que essa soma aqui, que corresponde à soma dos algarismos, seja um múltiplo de 3. Ou seja, se a soma dos algarismos for um múltiplo de 3, de fato, o ABC é um múltiplo de 3. A gente fez aqui, na verdade, uma demonstração do critério de divisibilidade por 3 para números que têm apenas 3 algarismos. Para fazer isso, para estender isso para qualquer quantidade de algarismos, o que a gente vai precisar, além do que a gente fez aqui, é perceber que qualquer potência de 10, por exemplo, 10 elevado a K, e qualquer potência de 10, ao ser dividido por 3, deixa resto 1. A justificativa disso é que quando eu multiplico os números, os restos também são multiplicados. Quando eu divido o 10 por 3, ele deixa resto 1. Então, essa multiplicação aqui vai deixar resto 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Então, esse número 10 elevado a K também deixa resto 1 na divisão por 3. Então, é isso que você vai usar para estender o raciocínio para qualquer quantidade de algarismos. A demonstração do critério de divisibilidade por 3. Já que a gente está falando de múltiplos, vamos continuar aqui, criando agora, escrevendo, a listinha dos múltiplos, por exemplo, de 6. Nós vimos em encontro anterior que para criar a lista de múltiplos, por exemplo, múltiplos de 6, eu vou pegar os elementos do conjunto dos naturais e vou multiplicando cada um deles por 6. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6, depois 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 24. Nota que de um para o outro eu vou somando 6. 36, 42, 48. E assim por diante. Vamos construir uma outra lista de múltiplos. Vamos fazer a lista de múltiplos de 4. Essa listinha é da mesma forma. Eu vou fazer 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3. E aí eu vou obter 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Sempre somando 4 aqui. E assim por diante. Ambas as listas são infinitas, porque elas se baseiam no conjunto dos naturais, que também é infinito. Mas, nota que alguns elementos do primeiro conjunto aparecem no segundo conjunto. O primeiro deles, e que sempre vai aparecer em todos os conjuntos, é o zero. O segundo que aparece nos dois conjuntos é o 12. Depois, o 24. depois o 36. E assim por diante. Se eu pegar só esses que eu marquei, eles formam um conjunto que eu vou batizar de múltiplos comuns. múltiplos comuns de quem? De 4 e 6. Então, esse conjunto dos múltiplos comuns é formado pelo zero, pelo 12, pelo 24, 36, e assim por diante. bom, então aqui estão os múltiplos comuns de 4 e 6, né? Primeira coisa interessante de se perceber é que não faz nenhum sentido eu perguntar para você qual é o maior múltiplo comum. Isso não existe, porque essa lista não tem fim, essa não tem fim, essa aqui também é uma lista infinita. então não faz sentido perguntar qual é o maior múltiplo comum. Só faz sentido perguntar qual é o menor múltiplo comum, que a rigor sempre será o zero. Só que admitir que o zero é o menor múltiplo comum não vai ter serventia prática alguma. Então, na prática, o menor múltiplo comum vai ser o primeiro elemento desse conjunto, o menor de todos, excluindo o zero, excetuando-se o zero. Então, o que a gente acaba de enxergar aqui é quem é o MMC de 4 e 6, que é o 12. Aliás, esse conjunto aqui dos múltiplos comuns de 4 e 6 também é o conjunto dos múltiplos de 12, porque esses múltiplos comuns também são construídos em cima do MMC. O que você vai ver aqui é o MMC vezes zero, o MMC vezes um, o MMC vezes dois, o MMC vezes três e assim por diante. Esse número aqui tem uma utilidade prática. Por exemplo, eu estou num ponto de ônibus e existe uma certa linha de ônibus que eu vou chamar de linha número 1. Nessa linha, os ônibus passam de 4 em 4 minutos. Nesse mesmo ponto de ônibus, passa uma linha número 2. E os ônibus dessa linha número 2 param nesse ponto onde eu estou de 6 em 6 minutos. E aí a minha pergunta é, se nesse momento pararam simultaneamente ônibus da linha 1 e da linha 2, agora, daqui a quantos minutos essa simultaneidade, esse evento vai voltar a acontecer? Daqui a quantos minutos eu terei um ônibus da linha 1 e um ônibus da linha 2 parando ao mesmo tempo nesse ponto onde eu estou? Esse é um problema de MMC, porque o primeiro ônibus, o ônibus da linha 1 parou agora, tempo 0. Vai parar daqui a 4, daqui a 8 minutos, daqui a 12, daqui a 16 e assim por diante. Já o ônibus da linha número 2 parou agora, tempo 0. E vai parar daqui a 6, depois daqui a 12, 18 e assim por diante. percebam que eles voltam a se encontrar daqui a 12 minutos. Então, essa é uma utilidade prática do MMC. Essa é uma maneira de se encontrar o MMC, você fazer a lista dos múltiplos e verificar na base da lista qual é a lista de múltiplos comuns e aí imediatamente você identifica quem é o MMC. Há uma outra maneira de se fazer isso por decomposição em números primos. A gente volta a falar isso quando a gente discutir números primos. para encerrar para encerrar o encontro de hoje está faltando resolver o segundo problema que era calcular quantos múltiplos de 5 nós temos nós encontramos entre 27 e 213. A partir do 27 o primeiro múltiplo de 5 que nós encontramos é o 30 depois vem o 35 40 45 e assim por diante até que o último múltiplo de 5 que a gente encontra antes de chegar ao 213 é o 210. Nota que o 30 é o múltiplo de 5 que a gente obtém fazendo 5 vezes 6. Então eu vou tomar a liberdade de escrever aqui 6. O que eu estou querendo representar aqui dizer para você é que esse aqui na listinha dos múltiplos de 5 esse é o múltiplo que vem lá do 6 5 vezes 6 30 e aqui de forma análoga o 210 é obtido quando eu faço 5 vezes 42 o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte nota que aqui no meio logo depois vai aparecer o 35 vai aparecer o 40 e vai ter um monte de múltiplos de 5 aqui até chegar ao 210 que é o último dos nossos múltiplos aqui seguindo a nossa maneira de representar o 35 seria o múltiplo que eu vou chamar de 7 e aqui o 8 5 vezes 6 30 5 vezes 7 35 5 vezes 8 40 e assim por diante observa aqui numa listinha que pulava de 5 em 5 que é a minha listinha dos múltiplos de 5 eu acabei adaptando e transformando numa listinha que pula de 1 em 1 agora se eu quiser contar quantos múltiplos eu tenho aqui em cima basta eu contar quantos números eu tenho aqui embaixo quantidade que eu tiver aqui embaixo de números naturais vai corresponder a quantidade de múltiplos de 5 que eu tenho aqui em cima e a gente já aprendeu a fazer isso quantos números eu tenho do 6 ao 42 incluindo ambos os números basta fazer 42 menos 6 mais 1 42 menos 6 36 mais 1 resposta é 37 ou seja eu tenho 37 números aqui portanto eu tenho 37 múltiplos de 5 entre o 27 e o 213 até a próxima 38 Obrigado.